Olá, você do Insta! Começando a nossa live desta quarta-feira, que delícia, né? Refletindo sobre metafísica, dando dicas de cromoterapia e ensinando você a viver, se relacionar com o ambiente, interagir com a vida sem sofrer boas emoções, cabeça boa e organismo também saudável. E a metafísica das doenças, a causa emocional das doenças, nesse programa que eu transmito pelo nosso canal do YouTube, também vai para você do Facebook, para você do Instagram. Esse programa é incrível, sempre gostoso de estar junto com você. Que ótimo! E olha, de volta da viagem de Foz, maravilha, deliciosa, super bacana, tudo em ordem, que experiência extraordinária. Aprendizado? Nem se fala. Quanto aprendemos, quanto desenvolvemos, tiramos as pedras do caminho, compreendemos a ebulição do processo para a transformação de consciência, para desprendimento de todas aquelas questões mais difíceis, energeticamente aquelas craquelas, que ficam impregnadas no nosso campo etérico. São processos traumáticos, são lembranças difíceis, são frustrações muito doloridas, que a gente tem na lembrança, pesa no emocional e, sobretudo, também promove uma nebulosa escura no corpo e essa alteração da nebulosa escura vai também interferindo no funcionamento do corpo e provocando as doenças. É o que eu posso dizer, criamos lá essa terminologia, são as craquelas. E olha, tivemos vários processos para lidar com isso, vivência. De manhã nós íamos às cataratas, à noite nós íamos às cataratas, arco-íris lunar, que experiência maravilhosa. Foram dias lindos, as cataratas estavam com muita água, choveu antes de nós chegarmos, tivemos no sábado lá com uma chuva incrível, e aproveitamos, estávamos no sábado em Foz, resolvemos num dia livre ir para o Paraguai, ver as lojas lá, aqueles shoppings e galerias. Quando estávamos lá, aquela tormenta de chuva que não nos atrapalhou em nada, porque os outros dias foram super bacanas. Muita luz, macuco, com aquele barco que entra praticamente embaixo da cachoeira. Depois, o catamarã, onde almoçamos, enquanto planávamos pelo encontro das águas do rio Iguaçu, com o rio Paraná, sensacional. Itaipu, foi uma experiência incrível. Agora, com você compreendendo a causa emocional das doenças, que bom. E a nossa próxima experiência, você sabe, né, gente? Morretes, extraordinária aquela região. Também Vila Velha, aquelas formações colossais, rochosas, de arenito, para a gente realmente compreender a relação dos animais plasmados naquele formato rochoso com a característica das nossas emoções. Então, vale super a pena. São experiências incríveis naquela região de Curitiba, no feriado de 21 de abril de 2022. E a Jade aqui, essa ave maravilhosa, tivemos no Parque das Aves, em Foz. Lá nas Araras, Araras Azul, as Araras voando entre a gente. É maravilhosa. Então, vamos viver o gigantesco e o contato com a Arara. Lá eu estive com elas vivas, bem cuidadas, num ambiente bem preservado. E aqui eu tenho a escultura da Jade. Minha companheira de programa, Dialoga Bem. Sabe o que eu gosto dela fazendo programa comigo? Ela não fala nada. Ela deixa que eu faça a live completa. Concorda, Jade? Olha lá. Tem alguma coisa a dizer? Não. Então, pode achar que eu falo por você e por mim, tá bom? Imagina se colocasse uma autêntica Arara, 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 aqueles rasantes. Ia sufocar a minha expressão. Então, eu pego uma... essa escultura da Arara e se torna a minha Jade. Ó, quietinha. Que gostoso. Bom, vamos à consciência metafísica de algum mal que afeta o seu corpo. Bora lá, Val Capelli. Falar sobre causa emocional de doença. Qual doença? A Rosânia Aparecida perguntou sobre bursite. A bursite é uma inflamação que ocorre nas bursas. Bursas são aquelas próximas às principais articulações do corpo. Ombro, joelho, quadril. Tem uma... um tecido, uma bolsa acoplada ali na região que reserva o líquido sinovial. Então, a bursa é responsável por armazenar o líquido sinovial que vai oxigenar... oxigenar não, que vai lubrificar. Então, lubrifica as articulações. As articulações lubrificadas elas não têm atrito entre os ossos e as cartilagens articulares têm melhor mobilidade. Então, a bursa tem o líquido sinovial que lubrifica as articulações. Metafisicamente, bursa significa aquele toque espiritual, aquele toque mais do potencial. Qual o potencial? Aquele da região, das articulações, do ombro, de abraçar, de se jogar, de abrir as asas. Está vendo já? De abrir melhor as asas do que você. Não, você abre melhor que eu. Então, assim, temos essa capacidade extraordinária de expressar o que sentimos, a quem gostamos e também a vários outros. Gostar de coisa gostosa, gostar de pessoas que são maravilhosas para nós. Isso tudo está associado à saúde da bursa, dessa região do ombro. Quando ela inflama, essa inflamação na bursa, metafisicamente, representa que eu estou contendo o meu afeto. Não estou jorrando o que sinto. Não estou manifestando o potencial amoroso, fraterno, né? Está aqui, ó. Estou aqui para manter a saúde da minha bursa, para não fazer bursite, né? Já que eu não posso abraçar você, já que eu não tenho alguém aqui para expressar o meu carinho, é o que tem para hoje. Ajate. Val Capeli, por que você está abraçando a escultura da águia, da arara, aliás, para não fazer bursite? E, se eu não expressar para ninguém, de nenhuma forma, o que sinto, metafisicamente, eu reprimo a afetuosidade. Eu reprimo o afeto, o carinho, o que representa de manifestação somática, bursite. Então, quem tem bursite, reprime o seu afeto, não externa para ninguém, não solta o que sente, não se joga na situação, não acolha quem quer bem. Então, comece a quebrar essa barreira para você ter saúde na bursa e superar o padrão metafísico da bursite. Ah, importante a cromoterapia. A cor azul é uma cor que fortalece a cartilagem articular. O azul, ele é projetado através de uma lanterna que a gente tem na cor azul e esse azul, ele faz com que a pessoa receba uma energia na região das articulações. Então, do ombro, você pega uma lâmpada azul, aqui a lanterna de cromoterapia, mas pode ser uma lâmpada azul RGB ou um azul que você faz um banho com a luz colorida na região afetada pela bursite. Às vezes você fala, Val Capelli, tá de azul, todo azulzinho, tá vendo? A aula de hoje da cromoterapia. Você sabe, quarta-feira da aula de cromoterapia, tem meus alunos online, logo mais às 14 horas, ao vivo essa live. Eu começo a aula de cromo e hoje, especialmente hoje, vamos falar da cor azul. Ah, que delícia, maravilha. Bom, a Patrícia Amorim, ela pergunta, bom dia, bom dia, Val Capelli, quando acordo pela manhã, sinto minha consciência voltando para o meu corpo físico, logo sinto um aquecimento na região pulmonar, estômago, na área do plexo solar e na região lombar, um aquecimento. Essas regiões liberam calor muito forte e no decorrer do dia, acontece umas três vezes ao dia, vem essa liberação de calor nessas áreas, eu fico assustada, acho estranho, nunca tinha sentido isso na minha vida, estou ficando assustada, se possível, me desvenda esse acontecimento. Grata, meu caro, me acompanho desde a escola da vida, na qual é a minha universidade. Ah, obrigado. Sabe o que eu estava lendo aqui, gente, a Patrícia Amorim, fazia as perguntas lendo essa questão desse calor, nessa região torácica, área do estômago, pulmonar, estomacal e também na região lombar, está muito típico de sintomas de fogachos, eu não sei se ela está na fase do climatério, entrando na menopausa, mas isso parece um sintoma dos fogachos, os fogachos que, durante o climatério, ou fase de transição biológica para a menopausa, surge essa onda de calor. O aspecto metafísico é o mesmo, tá? Por quê? Seja um sintoma da menopausa, eu trabalhei até o tema menopausa sem crise, ela falou da escola da vida, eu tenho lá também o curso menopausa sem crise, maravilhoso, e ela já me acompanha realmente há muito tempo, e lá eu falei exatamente sobre essa onda de calor que a mulher fica quando apresenta esse sintoma ao entrar na menopausa. Essa onda de calor representa energia, vitalidade, força de vontade. E até, é curioso, porque ela coloca assim, a Patrícia fala, quando eu estou acoplando no corpo, eu estou chegando assim, a energia do meu ser, eu trago essa fonte poderosa da alma, maravilhosa, intenso, calor sobe, e essa intensidade de calor mostra a minha energia presente durante a minha manifestação. Sou mais eu, tenho muito amor pra dar, tenho muito pique pra realizar, tenho um potencial magnífico, extraordinário, a extraordinária, absoluta, super poderosa, Patrícia Morim, e ela entra, oi gente, hoje vou arrasar o dia maravilhoso, plena quarta-feira, vou fazer tudo o que posso, vou dar o meu melhor, vou dar conta do recado, fiz até uma ginga, tá vendo, Patrícia, essa força poderosa agora, vem esse gás todo e você suprime, sufoca, guarda pra você, não externa, isso metafisicamente representa esses calores, esse calor que se manifesta em áreas de órgãos vitais, abdominais, pulmonar, e da região lombar, tá bom, quando você tem como aclimatério, esse sintoma do fogachos, aquelas ondas de calor que a mulher sente várias vezes no dia, você manifestou que ao acordar, mas é durante a noite, durante o dia, então é muito frequente isso, e causa uma série de desconforto, isso ocorre fisicamente pela alteração hormonal, o hormônio folículo estimulante que é produzido pela glândula hipófise, ele seria um estimulador folicular para que haja produção hormonal por parte do ovário e também maturação da célula reprodutora, reprodutiva, e esse folículo estimulante, além de estimular o ovário a desempenhar suas funções, o que não ocorre porque ele já está entrando na menopausa, a mulher está menopausando, a presença do folículo estimulante no organismo estimula a suprarenal a produzir hormônios correlacionados, o estrogênio e progesterona que o ovário vinha produzindo e agora entrando na menopausa começa a diminuir a produção, então esse hormônio, o folículo estimulante, além do estímulo folicular, ele também promove o aquecimento corporal, por isso a presença dele faz com que a onda de calor ocorre, isso no climatério, mas metafisicamente é isso, muito amor para dar, pique para realizar, embutido, desabrocha, se joga, faça o que pode, isso que é importante, tá bom? Beijo na alma, Patrícia Mourinho, olha que delícia, maravilha, bom, eu tenho também a pergunta, deixa eu me ver aqui, olha só, uma coisa interessante, gente, essa live está sendo feita pelo Insta, ao vivo, compartilhe, mande para amigos, compartilhe, isso tudo é coisa boa, é coisa legal, é coisa bacana, anima um dia, então vai lá, você compartilha tantas coisas, às vezes algumas delas besteiras também, compartilhe algo positivo, produtivo, de consciência, então vai lá, meu amigo fulano, vou compartilhar o Val Capeli que está no ar, meu amigo outro, vou compartilhar, eles vão olhar assim, e esse está o Val Capeli que interage com, né, essa escultura, de uma arara, ele mesmo, mas fala de metafísica, de cromoterapia, e de tantos benefícios que a sua emoção pode causar para você também, a Laura pergunta o seguinte, Val, pode falar sobre mordida cruzada, nesse caso ocorre a mordida cruzada, porque a pessoa mastiga apenas de um lado, né, veja só, mastigar seria macerar o alimento, metafisicamente, é realmente dar conta dos acontecimentos, ó, parece, até rima, né, mastigar significa macerar o alimento, metafisicamente, né, lidar com os acontecimentos, e do lado direito, porque, se for esse o lugar que, né, que a pessoa, ela mastiga, há uma preferência no que? Há uma preferência em, fazer acontecer, se colocar, modificar as coisas, se dar, se entregar, enfim, tá, aí você fala, não, peraí, Val Capelli, você não está entendendo, é que a dentição do lado direito é melhor, é mais saudável, então, por que a dentição é mais saudável? Porque esse poder realizador do lado direito, que representa a sua exteriorização de potencial, é, tem sido melhor preservado, essa qualidade do seu ser é expresso, e se for do lado esquerdo, Val Capelli, é que eu gosto de receber, manda, venha, eu adoro, é, acolher, quem vem, quem vem, o que tem, o que tem, tô aqui, disponível, quer ver? Olha só, manda o coração, né, compartilhe, mostra que realmente você está ligado, meu lado esquerdo, ih, não tem ninguém, ah, não, deu colapso do lado esquerdo, eu não estou recebendo um carinho, eu não estou recebendo, né, um comentário, alguma coisa, meu lado esquerdo está em colapso, mas eu estou fazendo, transmitindo notícia, dando informação, falando de metafísica, falando de cromoterapia, o meu lado direito está saudável, então, quando você mastiga muito de um lado, ou de outro, você pode ter essa alteração da ATM, que é a articulação temporomandibular, e causar essa mordida cruzada, a disposição do maxilar e tudo mais, então é que a gente realmente tem se colocado mais num sentido e não no outro, sou mais de dar, fazer, me entregar, então isso exagera, a falta que eu tenho do que vem pra mim, a dificuldade minha em receber, é em acolher, agora se essa for a minha qualidade, receber, acolher, vem, 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 traz, 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 dan, 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 eu quero, uero, uero, gosto, 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 curto, urto, urto, então assim, se eu sou mais hábil em receber, em acolher, meu lado esquerdo, mais saudável, tanto na adensão, quanto na mastigação, porém, não sou muito de fazer, não conte muito comigo, sou lá de braço curto, eu vou até a página 2, vou, vou, mas mudei de ideia, aí, né, não vou, não marquei muito cedo, não vou, não é muito longe, essa vez vou dar um bolo no pessoal, não vou curtir, tá vendo, meu lado direito, não tem um potencial meu, então, existe essa alteração, em onde atua com mais frequência, ao se entregar, lado direito, né, e não receber tanto, ou receber tanto, e se dar menos, ok, muito bem, a Lorena Rosado, Val Capelli, poderia falar sobre, estalar muito os joelhos, e tornozelo, mas do lado esquerdo, abração, gratidão, pelo seu trabalho, imagina, gostoso então, olha só Lorena, os estalos espontâneos, significa metafisicamente, esses estalos nas articulações, um autoestímulo, eu estou me estimulando a ser flexível, estou me autoestimulando, para ser mais maleável, aceitar mais, então, é essa, estalar no joelho, ou seja, estou começando a me render, estou começando a admitir, o fato que está à minha frente, estou começando, estou me empurrando, estou me incentivando, o tornozelo a seguir novas direções, então, eu estou assim, me autoestimulando, a, né, estou assim, saindo da estagnação, de um caminho, um percurso, e indo para outra direção, finalmente, eu aceito, um novo percurso, tornozelo, estalando, então, esses estalos, né, espontâneos, quando você provoca, é um autoestímulo, quando você estala voluntariamente, você está, saindo da estagnação, e fluindo, ou assumindo outra direção, tornozelo, as coisas que estão à sua frente, ou se rendendo, ao fato real, joelho, tá bom, então, esses estalos, saio da estalos, estagnação, e entro para a realização, entro para a situação, um pouco mais, é, intensa, o Roberto, Bordini, Roberto, boa tarde, Val, gostaria de saber, tenho, arrotado muito, é o arroto, ultimamente, esse arroto, quer dizer, arrotar, né, melhorei a alimentação, diminui muito os temperos, mas, tem continuado, em menor grau, mas, ainda continua, né, o que a metafísica, tem a dizer a respeito do arroto, né, agradeço, desde já, olha só, arrotar seria, uma, um desconforto, é, uma não aceitação, um ruminar, na situação, deixa eu arrotar com essa lanterna, gente, não está acendendo, bateria está fraca, não era essa, não é, a pilha é outra, não recarregamos, olha só, gente, não funcionou, então, veja, até agora, eu só estou macerando, e não estou aceitando, o fato de que estou com a lanterna, sem bateria, sabe por que, gente, eu viajei com ela, confesso, usei, né, e agora, cheguei, ela, acabou a bateria, antes de acabar a bateria, porque ela é recarregada também, dela, do que acabar a bateria minha, então, eu preferi que ela recarregar, acabasse a bateria, mas o que é o arroto? É esse desconforto, esse ruminar, não, não vou ter, não vou fazer, então, é isso mesmo, bacana, né, só recarregar ela, ela volta a funcionar, e não fica o ruminando, ai, que absurdo, onde já se viu, não era para ser assim, que coisa incrível, arrotar é recusar, negar, não admitir, não interagir, então, há uma recusa expressa, em vez de uma aceitação, do necessário, tá bom? rumine menos, queixe menos, critique menos, e aceite mais, para não arrotar, tá bom? Produção de gases, né, é exatamente esse ruminar, ah, deixa ela descansando, ela acendeu, tá vendo? Ah, eu sabia, eu sabia, então, a produção de gases, no caso, manifesta em forma de arroto, é porque existe o que? existe essa crítica, esse ruminar, essa indisposição em aceitar os acontecimentos que rodeiam, então, é muito interessante a consciência metafísica, porque você aprende a lidar com as coisas, você viu, lidei bem com a lanterna, a Giovana buscou, essa que é, ah, poderosíssima, uau, turbinada essa luz, gente, olha só, isso me lembra, a nossa, o nosso passeio pela Itaipu, e que produz, né, 14 milhões de kilowatts de energia elétrica, por, e agora, minuto, hora, não vou entrar em detalhes, mas, aí é interessante, que a guia local, ela coloca assim, desejamos a vocês, 14 milhões de kilowatts de energia positiva, ah, trouxemos para casa, essa quantidade de kilowatts de energia positiva, para irradiar para você, está vendo, gente, poderosa, né, e olha só, cada clique, uma cor, essa lanterna, é espetacular, então, você utiliza o azul, né, você utiliza o verde, a cor que você preferir, ela produz, para que você possa aplicar a cromoterapia, e se beneficiar com o poder das cores, tá, então, no caso do arroto, a gente indica verde, para um equilíbrio gastrointestinal, para não diminuir a produção de gases, né, e também o azul, verde e azul, em especial o azul, que estabiliza o processo do metodologia, do metabolismo, do ato de engolir, a deglutição, quase falhou, a deglutição do alimento, então, tá aí, gente, adorei essa live com você, quero dar um abraço muito querido, a você do Instagram, toda quarta-feira, você sabe que estamos juntos, e olha, quinta-feira, às 18h30, a live, é feita lá da Vibe Mundial, o programa que eu transmito ao vivo, e a você do YouTube, que nos acompanha, assina o nosso canal, ative o sininho, e todas as postagens, você vai acompanhar, inclusive, turismo de consciência, a vivência que a gente faz, nesses lugares, nós vamos compartilhar com vocês também, a diferença é que quando você viaja com a gente, você vive em loco, e depois a gente pega aquilo que foi desenvolvido, e claro, editamos, reduzimos um pouquinho, porque a gente troca muita informação, aprende, sente na pele, e desperta a consciência, e depois a gente traz a vivência, então, dica para você do Instagram, viu, assine o canal do YouTube, porque essas vivências vão para o YouTube, no meu canal, Valcapé Alimenta Físico, como turismo de consciência, para você aprender, o que um lugar desenvolve, na consciência, para o melhor viver, e você do Facebook também, compartilhe, delícia você no Face, a gente tem três Facebook, e o Valcapélio Oficial, é o atual que eu posso receber vocês agora, tá bom? Que delícia, é muito bom estar com você, e poder realmente transmitir, trocar, e assim desenvolver suas qualidades, é ótimo, né? Estamos aí, gente, próxima quarta-feira, deliciosamente, com você, beijo na alma, e até o nosso, a nossa próxima live, o próximo programa, sempre juntos, com metafísica, espiritualidade, consciência, e cromoterapia. Beijo, beijo!